Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, sou bióloga e hoje vim falar um pouquinho mais de uma barata que é muito grande. Ela se chama Laberos Gigantes. E sabe de uma coisa que é muito surpreendente? Ela é brasileira! Medindo apenas de 7 a 10 cm, ela é encontrada muito dentro das cavernas. Pode ver que ela é bem grandona, ela tem o corpinho meio achatado, o que consideravelmente isso é muito legal pra poder se esconder em fendas. As cerdas da perna e as antenas são usadas para ver e sentir, o que é muito útil, levando em conta que seus esconderijos são no escuro. O dimorfismo sexual dessa galera é bem difícil de ver, porque tanto o macho quanto a fêmea ambos possuem asas. A diferença é que no abdômen desse animalzinho, no macho ele tem um segmento a mais do que a fêmea. E ele também é um pouquinho mais baixinho. Essa barata, ela é amplamente distribuída na América, principalmente no Sul, por isso que chamam de barata brasileira. Ela gosta de habitar ambientes úmidos, escuros e mal ventilados, como caverna, troncos e fininhas nas rochas. As baratas não possuem pulmões, só que ela tem vários orifícios, chamados espiráculos, que fazem a função de um pulmão. Ele começa a enviar o oxigênio pra todo o corpo pra poder oxigenar. E isso permite que a barata sobreviva mesmo sem a cabeça, podendo morrer por fome, infecção ou até desidratação. Tem o artrópole. A M-metábulo, ela preserva as características dela desde o nascimento até a fase adulta. A Blaberos também tem dois apêndices de cerce, que servem pra captar os movimentos do ar. Então, se tiver um perigo eminente, ela vai sentir que vai dar no pé. E ela também vive 20 meses. Os insetos foram os primeiros animais a saírem da água. Isso exigiu deles uma alteração. Eles começaram a ter uma pele revestida de quitina. Essa pele é oleosa, escorregadinha e dura. Ela serve pra evitar a perda de água e permitir a estadia deles na terra. Essa barata, quando ameaçada, ela produz um mau cheiro. Ou traduzindo também um perigo no português mais claro. Eu nunca assisto particularmente. Eu acho que eu nunca ofereço também um perigo assim pra elas, né? As baratas, de um modo geral, elas são super importantes pro meio ambiente. principalmente pelo seu papel ecológico, que é decompor materiais orgânicos. E além disso, elas servem de alimento pra uma porrada de animal, né meu Deus? Sobre o comportamento dessa barata, podemos dizer que as ninfas são fotonegativas. Elas ficam correndo da luz o tempo todo. Já as adultas, elas só vão fugir da luz à noite, de acordo com o ritmo circadiano delas. Os adultos, eles evitam as fendas no escuro. Já as ninfas, elas preferem as fendas, tanto faz ser no escuro ou no claro. E quando é clara, é que elas se escondem mais ainda. Tudo nos leva a crer que as ninfas têm esse comportamento justamente pra se defender de predadores, já que ela ainda não tem os espinhos na tíbia e também não tem o odor ofensivo. Quando expostas à infecção, é provocada uma resposta moral, que é quando os anticorpos são produzidos ou ativados pela existência de um patógeno. Então, ela cria defesas pra destruir o invasor. E cria memória celular também, para se defender caso ela se reinfecte. É interessante, porque sua resposta imunológica específica é muito semelhante à nossa dos mamíferos. Na natureza, a barata gigante é unívora e necrófaga. Mas a maior parte de sua dieta consiste em material vegetal em decomposição, mas também come coisas como cocô de morcego, frutas, sementes, insetos mortos e outros animais. A sua preferência é por doces, carnes e amidos. Dietas com índices baixos de proteína podem deixar a barata doente com mais facilidade, podem mudar o comportamento dela e também dar uma baixa de boas bactérias dentro do intestino dela. Foram feitos testes com comida de cachorro e luz diurna, que resultou em baratas dóceis ao manuseio. Já sem luz, elas se tornaram muito mais ativas e com a soja elas se tornaram mais letárgicas e inativas. Mas é aquilo, também achei em um outro estudo que tanto a comida de gato quanto a de cachorro possuem muito colesterol e os insetos não conseguem sintetizar as suas próprias moléculas de esterol. A longo prazo para animais insetívoros pode causar algum problema porque não é normal e não é comum o inseto ter colesterol, entendeu? De gântios, ela só está apta ao acasalamento quando ela está com asas porque é nessa fase que ela está adulta. Antes do acasalamento, a fé emite um feromônio sexual explosivo, o que faz começar todo aquele ritual ao longo de acasalamento. O macho levanta suas asas em ângulos retos e começa a tremer o seu abdômen. Isso faz produzir um hormônio sexual afrodisíaco de sua glândula tergal que estimula a monta feminina. Isso mesmo, give power! São as fêmeas que escolhem os machos com os quais vão acasalar. Portanto, essa seleção sexual se torna uma grande pressão e força por trás da seleção natural. E eu gostaria de agradecer muito ao Biopeds PH pelas suas imagens maravilhosas, fantásticas do acasalamento das blaberos. Eu descoberto que a ingestão de carboidratos influencia diretamente nos feromônios masculinos, também na dominância e na atratividade. Muito mais do que a proteína. Isso quer dizer que se colocar mais carboidrato na dieta, a aptidão deles reprodutiva vai subir muito, assim como também a atratividade da fêmea pelo macho. Se a fêmea for seduzida, o casal se junta e meio que fica de ponta a ponta durante horas. Ocasionalmente, os machos podem dar uma escadinha nas asas das fêmeas que ainda não estão aptas para casalamento. Olha o macho opressor aqui, gente! Pega ele! Os machos frequentemente lutam até a morte pelas fêmeas e quando ocorre a cúpula desses animais, a fêmea fica grávida pelo resto da vida. Esse animal é ovo vivíparo, então, os filhotinhos são todos produzidos dentro da orteca, dentro da mamãezinha. Os ovos são incubados até 60 dias, podendo gerar mais ou menos uns 20 filhotinhos. Bom, agora você sabe tudo dessa baratinha, né? Mas vamos falar um pouquinho do manejo. vai precisar de um tapoware grande ou caixa organizadora. Como as ninfas são fotonegativas, eu coloquei serragem. Também coloquei serragem em outras caixas de outras baratas para fazer uns testes. Se der certo, eu vou estar aqui para contar o que que deu. Então, continuando, caixinhas de ovos e alimentos. Sobre a limpeza, você meio que troca elas de caixa, limpa a caixa que ela estava e depois pega elas e bota de volta na caixa que você limpou. Se você tiver alguma dúvida nessa parte, tem o manejo de barata dúbia que é igualzinho. É só clicar aqui no card que ele vai levar você até lá. Para poder dar água para elas, você pode colocar algum alimento que contenha água, tipo cenoura, batata, chuchu, pepino, mas também pode optar por algodão modificado, bolinhas de hidrogel. Para alimentação, como eu já disse antes, eu prefiro alimentos naturais e também atualmente eu estou fazendo essa receita. A ervilha é recente, ainda não sei o quão bom vai ser a aceitação delas, mas vou incluir a cevada e o arroz integral nas futuras receitas. E é isso, meu povo, espero que tenham gostado do vídeo, aprendido alguma coisa, aprendido a importância desses bichinhos no planeta, que querendo ou não a gente tem que aprender a gostar e a aprender a entender para poder respeitar eles depois, né? Eu fico por aqui, gostou? Me ajuda? Dá um like. Qualquer uma dúvida, comenta que eu respondo. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau.